Olá, eu sou Rafael Juan e sou um cara fascinado por serigrafia. Nesse vídeo eu vou tentar te dar algumas dicas sobre um problema muito comum para os iniciantes, que é o borrão. Então vamos lá! Bem, vamos lá! Depois que eu abri aqui o projeto Puxando Rodo, eu tenho recebido mais de 100 e-mails por dia. E cerca de uns 20, 25% deles é sempre sobre os borrões. Por que que minha imagem borra, Rafael? Eu fui puxar o rodo e borrou. Bem, nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas para você evitar que essas coisas aconteçam. Beleza? Então de cara, sem muita enrolação, a primeira dica. A primeira dica, a mais fundamental, é a escolha do seu poliéster, da alineatura do seu poliéster. Beleza? Muita gente comete um dos dois erros. Ou escolhe um tecido muito fechado ou um tecido muito aberto. Muitas pessoas pegam ali o poliéster 77 para pintar chapados e começam a entupir. E depois que entope, ele decide usar um 4x4, por exemplo. E com 4x4 começa a borrar. 44 fios por centímetro quadrado. Essa é uma alineatura aberta. Principalmente se você usa tintas com cores, vermelho, amarelo ou preto. Costuma borrar muito facilmente num poliéster 44 fios. Com a tinta branca, o 44 até é legal. Agora, se você não usa nada de glitter, nada muito diferenciado, e você está com a camiseta, Eu não vejo o porquê de você usar qualquer tipo de tecido mais aberto que um 44. Você usa um 32, não tem o porquê de você usar isso. Então, para chapados, e para chapados com detalhes, você pode usar do 44 até o 55, o 60 também. Até 45 LP, você consegue usar ali o poliéster 60. Até 50 LP, você consegue usar o poliéster 60 sem problemas, que eu já usei e sei que dá certo. Então, a primeira dica é essa. Evite escolher malhas poliésteres muito desabertos. Se você usa estampa camiseta e usa tinta base de água normal, Não tem o porquê de você usar um poliéster mais aberto do que um 44. Beleza? Então, vamos lá. Segunda dica. Outro erro muito comum que o pessoal comete é o seguinte. É na hora de cobrir a tinta com tela. Todo mundo sabe que antes de você estampar, você precisa cobrir o desenho com tinta, Para depois você puxar o rodo, certo? Muita gente, para evitar que a tinta entupa na tela, Eles cobrem com pressão, certo? Eles cobram a tinta sobre o desenho com pressão, antes de estampar. E o que acontece? Com isso, a tinta vai passar para debaixo do nylon. E na hora que você encostar a tela na camiseta, já vai ter o primeiro borrão. Na hora que você puxar o rodo, vai ter mais borrão ainda, certo? Então, a sua cobertura, quando você for cobrir o desenho, tem que ser muito leve. Só para você realmente só cobrir o desenho. Você não tem que transpassar ali o nylon. Para te explicar melhor o que acontece sobre isso, Eu preparei aqui algumas imagens para a gente ver aqui, desenhado, como é que funciona. Então, vamos lá. Então, beleza. Eu estou aqui com um pequeno slide que eu preparei, certo? Eu tenho aqui uma representação de uma camiseta, uma camiseta cinza clarinho, certo? Aqui eu tenho a trama do poliéster. Seria um poliéster amarelo. É um nylon, certo? A gente chama de nylon, mas na verdade é poliéster. E aqui nós temos uma emulsão azul. Beleza? Emulsão dos dois lados. Tranquilo. Então, de cara, vamos ver se você está entendendo o desenho. A tinta vai passar por esse espaço aqui, certo? Aqui tem a camiseta. E aqui está o nylon. E aqui está a emulsão. Vou te mostrar qual é a forma correta de cobrir a sua tela com tinta. Então, vamos lá. Primeiro, a gente coloca aqui um tantinho de tinta na tela, certo? Beleza. E a gente levemente, a gente puxa o rodo e cobre a tela. Você percebe que é só uma cobertura leve de forma que a tinta não passe o limite aqui da sua emulsão. Ela realmente só deu ali uma melecadinha no nylon. Realmente só espalhe sobre a tela. Então, está aqui. A gente cobriu a tinta com a tela, a tela com tinta. O que a gente vai fazer agora? A gente vai encostar a tela na camiseta e vai puxar o rodo. Na hora que a gente puxa o rodo, a tinta finalmente entra em contato com o substrato. Que no caso é a nossa camiseta. De cara, você percebe que temos aqui uma tinta que passou dos limites da emulsão. Isso você sabe. Se você não sabe, sabe agora. É comum em qualquer tipo de impressão que leve tinta. Praticamente todas. E em serigrafia isso acontece bastante. Certo? A tinta não cai aqui só aqui. A tinta não é um sólido. Então, ela vai ter aqui um nivelamento. Que ela vai cair para fora. Vai espalhar na hora que bater na camiseta. Certo? E depois a gente levanta aqui a tela. E na hora que a gente levanta a tela, a tinta vai ter um nivelamento. Que vai ter ainda mais um espaçamento maior ainda em relação à imagem original. Certo? Então, vamos revisar aqui o que a gente fez. A gente colocou tinta na tela. Cobriu levemente, sem usar pressão. Encostamos a tela na camiseta e puxamos o rodo. Tranquilo? Depois que a gente puxa o rodo, existe aquela parte ali que a tela sai, que o poliéster sai da camiseta. Você pode estar perguntando, Rafael, você puxou o rodo e ainda tem tinta no nylon? Tem tinta no nylon. Muita gente também acha que quando a gente puxa o rodo, o nylon fica limpinho. Isso não é verdade. É muito simples você comprovar isso. Você puxa o rodo, encosta o dedo no seu nylon para você ver se ele vai estar sequinho. Não vai estar sequinho. Tem o autor de um livro, o livro How to Be a Great Screen Printer, como ser um grande, um ótimo serígrafo. O autor fez vários testes e ele comprova que cerca de 30% da tinta continua no poliéster depois que você puxa o rodo. Então, cerca de 30% da tinta ainda vai ficar na tela depois que você puxar o rodo. Certo? Agora vamos dar uma olhadinha da forma incorreta, que é a forma mais comum, é provavelmente a causa mais comum dos borrões. Então, de novo, eu tenho aqui o meu poliéster, a emulsão e o nosso montinho de tinta. E daí, nesse momento, para evitar o entupimento da matriz, algumas pessoas simplesmente cobrem com muita pressão. De forma que a tinta passe o nível da emulsão. Desenhadinho aqui, você consegue ver que isso aqui vai dar merda, vai dar errado isso aqui. Vamos ver o que acontece quando a gente abaixa a tela para encostar na camiseta. Então, a gente desceu a tela, a tinta já encostou na camiseta, mas a tela ainda não. Então, quando você encosta a tela na camiseta, já começa a ver um espalhamento da tinta por debaixo. E quando você encosta mais, tem mais espalhamento ainda. E quando você puxa o rodo, finalmente, tem um espalhamento gigantesco ainda. Veja, antes de puxar o rodo, depois de puxar o rodo. E aí a gente levanta a tela, mas vamos ter aqui um completo excesso de tinta na nossa impressão. Não fica legal, fica realmente muito ruim. Então, veja aqui a diferença entre colocar a pressão adequada, fazer uma cobertura leve na tinta, na hora de cobrir o desenho. Nós temos uma impressão que ocorre aqui um ganho diário impressa, que é normal. E quando nós temos uma cobertura com excesso de força, você acaba criando borrão. Algo totalmente desagradável. Para a gente não ficar aqui só na teoria, eu não sou muito fã de slide nem palestrinha, vamos ver na prática como é que isso acontece. Então, vamos lá. Ok, então vamos ver como é que funciona isso na prática. Eu vou adicionar aqui um pouco de tinta, uma quantidade legal. E nesse momento, eu vou cobrir a imagem sem aplicar pressão, de forma que a tinta não atravesse para o outro lado do poliéster. Só com a cobertura bem de leve. Beleza? Vamos estampar aqui. Aqui você vê uma impressão perfeita, certo? Agora, eu vou cobrir essa imagem com efeitos didáticos. Vou aplicar pressão, que é o erro mais comum que o pessoal comete. O pessoal acha que para evitar entupimento, é só você aplicar com pressão para o outro lado, para evitar o entupimento. Então, beleza. Vamos ver como é que vai ficar agora, depois de uma cobertura com pressão. Então, vamos lá. Hora de puxar o rodo. Bom, não preciso falar nada, hein? Aqui você vê a diferença entre fazer uma cobertura leve e entre fazer uma cobertura com peso. Fazer uma tinta, ultrapassar o nylon, o poliéster, de forma que quando a tela encosta na camiseta, já causa esse borrão todo. Quando você puxa o rodo, causa mais borrão ainda. Então, tente sempre manter uma cobertura leve na sua tela. Beleza? Beleza, vamos para a nossa dica número 3. A terceira dica é a seguinte. Você já aprendeu que você deve fazer uma cobertura com a pressão moderada na hora de você cobrir a tela. E agora tem a etapa posterior. Na hora de puxar o rodo, você também não deve exagerar na pressão na hora que você puxa o rodo. Também tem que ser uma pressão moderada. Se você escolher o nylon correto para o seu trabalho, para chapados, um poliéster 55, por exemplo, e você cobre a imagem da forma correta, ou seja, sem muita pressão, você também pode puxar o rodo sem muita pressão. Tem muita gente que começa a ter alguns problemas com o entupimento. Eu vou gravar um novo vídeo falando dicas para trabalhar com a tinta branca, que é a que mais entope. Mas as pessoas começam a ter problemas com o entupimento e elas tentam fazer o que? Forçar o rodo para forçar a tinta passar para o outro lado da tela. E aí começa o burrão. Vamos ver aqui na... Então a dica, a terceira dica é também puxe o rodo com a pressão moderada. Não exagere na pressão do seu rodo. Vamos ver aqui na prática como é que isso acontece, esse erro comum. Vamos lá. Beleza, vamos ver aqui na prática agora o erro comum de aplicar excesso de pressão no rodo. Então a gente já aprendeu que a gente tem que fazer uma cobertura bem leve. Certo? Sem pressão. E a puxada também deve ser leve. E vou cobrir de novo sem pressão. Bem devagarzinho, leve, tranquilo. Aqui você vê a pressão perfeita. Vamos ver agora com excesso de pressão no rodo. Então beleza, eu apliquei aqui uma cobertura de leve, da forma correta. Só que dessa vez eu vou aplicar uma pressão excessiva na hora de puxar. Bom, de cara você vê, olha aqui, borrão, 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 pressão excessiva no rodo. Agora você vê a diferença entre dar uma puxada leve e dar uma puxada com pressão. Veja a diferença aqui nas letras. E aqui, só o borrão. A diferença entre essas bolinhas aqui. E aqui, só o borrão. E assim continua em toda a imagem. Aqui o olho da Clarice. E aqui, só o borrão. Então, de novo, o pessoal acha que o peso, o peso no rodo, vai causar, vai evitar o entupimento da tinta. O que deve determinar a deposição de tinta da sua impressão, é a lineatura do nylon. Não o peso que você coloca no rodo. Se você exagerar no peso do rodo, vai acontecer isso daqui. Beleza? Vamos lá. A dica número 4 é a seguinte. O seu quadro não pode estar empenado. Essa é uma questão tão simples de você perceber, que eu não preciso nem me explicar muito. Se você tem uma tela torta, é muito claro que de um lado vai sair mais tinta do que o outro. Então, você vai puxar o rodo, e aqui vai ter um depósito de tinta muito maior do que esse. E quando você vier dar um repique aqui em cima, vai borrar tudo do lado de cá que está empenado. Então, tenha sempre quadros que não estejam empenados. Se você tiver aí um capital legal, compre quadro de alumínio. Eu vou fazer um vídeo só comparando quadro de alumínio com quadro de madeira. Mas é muito simples você ver qual é o mais vantajoso. De um lado, você tem um quadro que custa R$10,00, que vai durar um, dois anos. E de outro lado, você tem um quadro de R$50,00, que vai durar a sua vida toda. Compre quadros de alumínio. Beleza? Dica número 5. A dica de número 5 é que você evitar diluir exageradamente a sua tinta. De novo, muitas vezes as pessoas têm problema de entupimento na hora da impressão e começam a pensar em como vão diluir a tinta. E coloca sal, e coloca água, e coloca aditivo. E algumas vezes passam do limite. Então, usar um aditivo é legal. Só que você tem que usar um aditivo de 5 a 7, 10% no máximo. Se você exagerar nisso, você vai ter borrão. Vamos ver isso na prática? Ok, vamos ver agora o erro comum de usar o excesso de aditivos na tinta. Então, essa primeira impressão eu vou fazer com a tinta da forma que ela veio no pote. Beleza? Está aqui a nossa impressão perfeitinha. Então, aqui eu acabei cobrindo a tinta antes que ela secasse com a tinta com bastante aditivo. Excesso de aditivo gel. Vamos ver o resultado disso. Você vê que ela está até babenta do tamanho e o excesso de aditivos nela. Você vê que ela faz uma gosna. E aqui está. Os nossos meios tons sumiram todos. Está só um grande borrão aqui esse meu Dime Bag. Bom, aqui você vê a diferença entre usar uma tinta na composição original do pote e usar uma tinta com excesso de retardadores aditivos na tinta. Usar aditivo é bem legal para quando está muito calor igual aqui em Brasília. Mas usar em excesso vai te dar vários problemas como esse. Além de problemas de fixação da tinta no tecido. É muito chatinho que se você exagerar no retardador suas retículas vão começar a sair nas lavagens. Aqui está a tinta original do pote e aqui está a tinta com diluição exagerada. Beleza? Vamos tentar sempre tentar usar a tinta na composição original do pote. O que determinar a deposição de tinta na sua impressão é a lineatura do nylon do seu poliéster. Beleza? Então, beleza. Eu te prometi cinco dicas mas como eu gosto de entregar sempre mais do que eu prometo vamos a uma dica bônus. A dica bônus é tenha uma boa tensão na sua tela. Ou seja, use aí um esticador para você ter uma tensão legal do seu nylon do seu poliéster. Por quê? Se você tem aí uma tela mal esticada você vai reparar que quando você puxa o rodo o seu nylon vai fazendo ondinhas de acordo com o movimento do rodo. Nylon frouxo acontece muito isso. E isso dá borrão. Se o seu nylon mexe deforma enquanto você puxa o rodo você vai ter toda sorte de problemas aí na sua estamparia. Então tenha sempre quadros bem tensionados poliéster bem tensionado nos seus quadros. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Seis dicas bem básicas para você parar de sofrer com o borrão. Espero que você veja cada um desses itens e veja onde você está errando e tente aí aprimorar o seu trabalho. Beleza? Se você gostou desse vídeo dá sua curtida e o principal deixe um comentário aí. Com o seu comentário eu sei se está bom ou se está ruim. Beleza? Então é isso aí e até a próxima.